Carlinhos Magnata 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 Falou que tô com nojo na tua cara E não quero te pedir de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me loigar, café não fica bamba A tua saudade eu vou parar na sua cama E que eu vou correndo te encontrar Só pra cá você me ligar Só pra cá você me ligar E que eu vou correndo te encontrar Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um leal Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a fé não fica bamba A tua saudade eu vou parar na sua cama Só bate a você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só bate a você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só bate a você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só bate a você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar E o chapizadinho do Manqueiro falou de amor, menino Agora é diferente você não, alguém quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor na minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Agora é diferente você não, a mim quer mais E nada que eu diga vai me fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora eu deixo, mas antes me dar só mais um beijo Se quer ir embora eu deixo, mas antes me dar só mais um beijo E quando vem Quando vem e liga, quando vem e liga É médio pra orgulho é um litro de pinga E quando vem e liga, quando vem e liga É médio pra orgulho é um litro de pinga Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando o sentimento A ofendida quer viver mais um momento E quando vem e liga, quando vem e liga É médio pra orgulho é um litro de pinga E quando vem e liga, quando vem e liga É médio pra orgulho é um litro de pinga Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Oh, olha a bebida revelando os sentimentos Oh, olha a bebida quer viver mais um momento E quando vem e liga, quando vem e liga É médio pra orgulho é um litro de pinga E quando vem e liga, quando vem e liga É médio pra orgulho é um litro de pinga E quando vem e liga, quando vem e liga É médio pra orgulho é um litro de pinga E quando vem e liga, quando vem e liga É médio pra orgulho é um litro de pinga Alô, foi o parceiro da Soliveira, tamo junto aqui E o parceiro já tô em rocha Sangeli Escoce, Jair e o Sangeli tamo junto Olha a pisadinha do maqueiro negro doce Mais um sucesso pra tocar no seu marido, menino Tô vaqueiro rirado das nós calejadas E bruto de nascença com raquejada E mais teu ponto fraco que me leva ao céu E são aquela boca, os olhos correm mel E aquela raqueira na equivocada E acendando a mão e meu coração para O raque eu tô chamado pra correr o gado Eu não dei ouvido e sou apaixonado Me apaixonei pelo maqueiro do olhar perfeito Com juízo irei pro seu sorriso sem defeitos Me apaixonei pelo maqueiro lindo do sertão Ele é o gado, mas sou campeão E o maior prêmio é seu coração Ele é o gado, mas sou campeão E o maior prêmio é seu coração Tô vaqueiro rirado das nós calejadas E bruto de nascença com raquejada E mais teu ponto fraco que me leva ao céu E são aquela boca, os olhos correm mel E a cara raqueira na equivocada E acendando a mão e meu coração para O raque eu tô chamando pra correr o gado E eu não dei ouvido e sou apaixonado E me apaixonei pelo maqueiro do olhar perfeito O juízo irei pro seu sorriso sem defeitos E me apaixonei pelo maqueiro lindo do sertão Ele é o gado, mas sou campeão E o maior prêmio é seu coração Ele é o gado, mas sou campeão E o maior prêmio é seu coração Alô minha galera de Parambu, tamo junto Me chora, nego, noite Alô minha galera de Itaú Alô minha galera de Floresta O nome dele é GV Design, o melhor de Parambu, tamo junto Ô musicão E essa é mais um sucesso na pisadinha do Raqueiro Menino Mais uma composição do Raqueiro Abençoar com Deus Eu sabe o coração que se apaixona sempre por pessoa errada É o meu sábio coração que toda vida só se mete em cilada Se for eu esse coração nunca aprende o mal que essa mulher me faz Mas fazer o que isso eu sou louco Por ela eu sempre quero mais Coração traída Como é que pode fazer isso pra minha vida? Se apaixonou de novo por essa bandeira Agora estou aqui, não vim com sem saída Sem saída, coração traída É o coração que não sabe mais amar Está acostumado a só se ferrar E não tem jeito não, vai acabar com a minha vida Estou aqui no bar comprando mais de vida Puxa, Dani, teclas Alô, o meu parceiro Rafael Divulgações de boda com Pernambu Alô, o meu parceiro Anderson Oliveira Eu sabe o coração que se apaixona sempre por pessoa errada É o meu sábio coração que toda vida só se mete em cilada Se for eu esse coração nunca aprende o mal que essa mulher me faz Mas fazer o que isso eu sou louco Por ela eu sempre quero mais Coração traída Como é que pode fazer isso pra minha vida? Se apaixonou de novo por essa bandeira Agora estou aqui, não vim com sem saída Sem saída E coração traída É o coração que não sabe mais amar Está acostumado a só se ferrar E não tem jeito não, vai acabar com a minha vida Estou aqui no bar comprando mais de vida Isso é a pisadinha do Raquel, um pipô Quando as aquejadas, menino Se é sucesso A gente toca E olha a pisadinha do Raquel, um pelo doido O pipô, o daça que joga, menino O solinho que conquistou o Brasil Meu estilo de vida vou montar completamente Eu vou morar no sítio, é numa casa com alpente Eu vou cumprir a cavalo, vou correr vaquejada Só vou poder bezerro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pelas guardas de barro Acorda de manhã, escutando o cantado galo O tênis eu voei, não vou mais do Nogel Já coloquei minha bola, tentei pra tomar no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recoprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar bui nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recoprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar bui nas vaquejadas do Nordeste Alô, meu parceiro, Yuri Joias e Pazistão Me chama Daniel Nós vamos ver o parceiro, CM Produções, tamo junto, misturar vaquejadas Meu estilo de vida, vou cantar completamente Eu vou morar no sítio, é numa casa com alpende Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou por defiseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela escanda de barro Na corda de manhã, escutando o cantado galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bola, tentei pra tomar do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recoprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas maquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recoprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedão, tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas maquejadas do Nordeste Se é sucesso, a gente toca E olha a pisadinha do radeiro que mudou Oh, música E olha a pisadinha do radeiro que mudou Toda a minha história, passado e glória Estrela perdida E olha a pisadinha do radeiro que mudou Reflete minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser bom vaqueiro Fui história linda bem contada Campeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui no amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi novo no laço De um coração vagabundo Oh, 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 oh E vejo aqui do lado, pendurei minha cela, meu jibão rachado Sou apenas a outra metade, da história de verdade, que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro, o fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final, sou despedida, de alguém que perdeu na vida Por amar sem ser amado E hoje só restou lamentação, eu pedi pra solidão O prazer de correr a dor Ô musicão Respeita a minha história, menino Aos vamos meus parceiros, é Chinatão E olha a pisadinha do roteiro, é mudou E puxa a dano e teclas, vai E meus amigos falam que eu fiquei louco E que o provinciado lá naquele bar Onde a cerveja é trinta e se é cinquenta Eu não tô nem aí, dinheiro é pra gastar E na segunda-feira eu tô com Daniela E na terça-feira eu já mudei de amor Na quarta é Paloma, quinta é Gabriela E sexta sábado e domingo eu tô no bar do amor É lá que eu derreto o meu saldo, mas morro de amor Amor de verdade, amor de cabaré E vinte e quatro horas, a hora que cê quiser E amor de verdade, amor de zona Pegue, não se apegue, no final só paga a conta Amor de verdade, amor de cabaré E vinte e quatro horas, a hora que cê quiser E amor de verdade, amor de zona Pegue, não se apegue, no final só paga a conta Meus amigos falam que eu fiquei louco E que eu tô viciado lá naquele bar Onde a cerveja é trinta e o isque é cinquenta Eu não tô nem aí, dinheiro é pra gastar E na segunda-feira eu tô com Daniela E na terça-feira eu já mudei de amor Na quarta é Paloma, quinta é Gabriela E fecho, sábado e domingo eu tô no bar do amor É lá que eu derreto o meu saldo, mas morro de amor Amor de verdade, amor de cabaré E vinte e quatro horas, a hora que cê quiser E amor de verdade, amor de zona Pegue, não se apegue, no final só paga a conta Amor de verdade, amor de cabaré E vinte e quatro horas, a hora que cê quiser E amor de verdade, amor de zona Pegue, não se apegue, no final só paga a conta E se apisar dentro do roteiro, se forco das aquejadas, menino Alôzão pra minha parceira Débora, do lado Bela Votique Meu parceiro WL Produções E olha a pisadinha do roteiro, nego dois Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gols, porque tu já me perdeu Falava sério, cê zombava da situação Poxa menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Puta aí é o meu lema, chonado na sacanagem Sou o rei dos esquemas E é só botada concentrada na xereca da malvada E totomim não para, e totomim É só botada concentrada na xereca da malvada E totomim não para, e totomim É só botada concentrada na xereca da malvada E totomim não para, e totomim É só botada concentrada na xereca da malvada E totomim não para, e totomim não para Alô meu parceiro Breno Alves Que música é essa, meu irmão? Meu parceiro salou da salca, teria real Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gostos, porque tu já me perdeu Fala você, eu se zombava da situação Poxa menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Puta aí, é o meu lema, chonado na sacanagem Sou o rei dos esquemas É só botada, concentrada na rabeta da malvada E Totomi não para, e Totomi É só botada, concentrada na rabeta da malvada E Totomi não para, e Totomi É só botada, concentrada na rabeta da malvada E Totomi não para, e Totomi É só botada, concentrada na rabeta da malvada E Totomi não para, e Totomi não para Se é sucesso, a gente toca Paredão botando o zinho, vai divulgando o ar, que é o menino Coitado, me lembrei de quantas vezes fui atrás de você Perdi as contas das loucuras que eu fiz pra te ter O tempo passa, mas aquela cicatriz continua Agora tá aí me querendo de volta, saudade bateu Vem parar na minha porta, achando que eu iria esquecer De tudo que você me fez sofrer Eu não sou brinquedo e nem parque de diversão Pra você vir de novo brincar com meu coração Se perdeu no caminho, agora quer voltar atrás Não sou viante, mão dupla, não te quero mais Eu não sou brinquedo e nem parque de diversão Pra você vir de novo brincar com meu coração Se perdeu no caminho, agora quer voltar atrás Não sou viante, mão dupla, não te quero mais Meu parceiro Anderson Oliveira E meu Deus, Francisco, tamo junto, hein Meio rato, me lembrei de quantas vezes fui atrás de você E de as contas das loucuras que eu quis pra te ter O tempo passa, mas aquela cicatriz continua Agora eu tá aí, me querendo de volta Saudade bateu e vem parar na minha porta Achando que eu iria esquecer De tudo que você me fez sofrer Eu não sou brinquedo e nem parte de diversão Pra você vir de novo brincar com meu coração Se perdeu no caminho, agora quer voltar atrás Não sou viante, não dupla, não te quero mais Eu não sou brinquedo e nem parte de diversão Pra você vir de novo brincar com meu coração Se perdeu no caminho, agora quer voltar atrás Não sou viante, não dupla, não te quero mais Alô, Cacero Raimundo e AFP traduções A data de tudo, gravando, todo ao vivo Meu parceiro Tênis de Parabu e meu parceiro João Vitor Tamo junto, hein Alô, Cacero Raimundo e AFP traduções E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti